Música Música Tomamos a vantagem Música Perdemos o controle Estamos vencendo esta luta Perdemos o controle O cumprante aliado a caminho. Fusilem eles! O cumprante aliado a caminho. O cumprante aliado a caminho. Bande caçador despachado. Elevido no chão! Eliminados! Vamos embora! Continuem pressionando. Estamos na frente. AGR a caminho. Vamos! 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 O cumprante aliado a caminho. O cumprante aliado a caminho. Apagamos nossos rastros. Bom trabalho. Atinge! Não! Oceano! Tchau, tchau.